Vestibula Ita, 2011, questão de número 26. Seu enunciado diz assim, determine todos os valores de m, m é um número real, tais que a equação, aí você tem aqui uma equação do segundo grau, o coeficiente de x² é 2 menos m, o coeficiente de x é 2m, e o termo independente é m mais 2. Então, você quer determinar os valores de m, tais que essa equação que tenha duas raízes reais distintas e maiores que zero. É enunciado bastante simples. A questão quer que você encontre todas as possibilidades para m real, de maneira que essa equação do segundo grau tenha raízes reais distintas e maiores que zero. Ou seja, todas as duas positivas. Para começar, a parte mais fácil de analisar é essa daqui, não é? Tenha duas raízes reais distintas. Porque a gente aprende logo no início do estudo de equações do segundo grau que essas equações têm duas raízes reais distintas quando o Δ é maior que zero. Então, vamos começar analisando isso. Olha aqui. Aqui eu copiei a equação. 2 menos m, x² mais 2mx mais m mais 2 igual a zero. Para que a equação possua raízes distintas, diferentes, devemos ter o seu Δ maior que zero. E como é que é o Δ? B2 menos 4ac. B é aqui o 2m² menos 4 que multiplica o a, que é 2 menos m, que multiplica o c, que é m mais 2. 2m² é 2m vezes 2m, dá 4m². Aqui o menos 4. Eu repeti. Agora aqui, 2 menos m, que multiplica 2 mais m, é a mesma coisa de 2 menos m, que multiplica 2 mais m. Trocando a ordem aqui. Por que eu falei isso? Porque aí fica o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro, como o primeiro é 2, ao quadrado é 4. Menos o quadrado do segundo, como o segundo é m², m². Certo? Dessa linha para a seguinte, eu distribuí esse menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 4 vezes menos m², mais 4m². Menos com menos dá mais, 4 repeti, m² está aqui. Ora, aqui tem 4m², aqui também tem 4m² mais 4m², 8m². O menos 16 está repetido aqui. Isso tudo deve ser maior que zero, porque isso é o Δ. E o Δ deve ser maior que zero para que as raízes sejam distintas, diferentes. Dessa linha para a seguinte, eu dividi todo mundo por 8. Então, ficamos só com m² menos 2 maior que zero. Expressão muito facinha de analisar, porque m² menos 2 só vai ser maior que zero quando m for maior que raiz de 2 ou quando m for menor que menos raiz de 2. Bom, então, chegamos aqui a uma primeira condição que o m deve satisfazer. Que condição é essa? m tem que ser menor que menos raiz de 2 ou m tem que ser maior que raiz de 2 para que se tenha o Δ maior que zero e as raízes distintas. Mas nós não queremos apenas que elas sejam raízes distintas. Nós queremos também que elas sejam maiores que zero, que ambas sejam positivas. Certo. Olha o raciocínio. Primeiro, a gente vai mostrar uma condição que m deve satisfazer para que as duas raízes tenham o mesmo sinal. Ou seja, elas sejam as duas negativas ou as duas positivas. Aí você diz, mas por que? Eu só quero que elas sejam positivas. Não interessa o caso delas serem negativas. Mas eu digo para você ter calma. Primeiro, a gente vai mostrar uma condição que m deve satisfazer para que elas sejam ambas positivas ou ambas negativas. Depois, a gente restringe isso para que elas sejam só positivas. Observe, você vai entender. Para que as duas raízes tenham o mesmo sinal, é necessário que o seu produto seja maior que zero. Concorda comigo? Porque se as duas forem positivas, o produto dá positivo. Se as duas forem negativas, o produto dá positivo. Se elas tivessem sinais contrários, o produto daria negativo. Então, para que elas tenham o mesmo sinal, é necessário que a multiplicação delas seja positiva. Mas a multiplicação das raízes é o quê? C sobre A. O C é m mais 2 e o A é 2 menos m. Então, está aqui. m mais 2 sobre 2 menos m maior que zero. Então, a gente analisa o sinal dessa fração e procura uma condição sobre m de maneira que essa fração tenha sinal positivo. Foi o que eu fiz. Primeiro, a gente analisa o numerador. m mais 2. Está aqui, m mais 2. m mais 2 só vai dar zero se o m for menos 2. Aí, a bolinha aberta aqui, porque não pode ser igual a zero. A bolinha aberta é no menos 2. Se o m for maior que menos 2, então, o sinal dessa expressãozinha do numerador é positivo. Então, positivo para cá. Se o m for menor que menos 2, o sinal da expressão do numerador será negativo. Então, menos para cá. De forma análoga, a gente faz com o denominador, que é 2 menos m. O denominador só vai zerar se o m for igual a 2. A gente põe a bolinha aberta, porque o m não pode ser 2, não há divisão por zero. E daí? Daí que se o m for maior que 2, você observa que o sinal do denominador será negativo. Se o m for menor que 2, o sinal do denominador será positivo. Por exemplo, se o m fosse 1, ficaria 2 menos 1, 1, que é positivo. Agora, a gente faz a divisão. Tipo aqui, quando você dividir aqui, menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Então, o sinal da fração completa está aqui nessa última retinha. Como a gente quer que o sinal dela seja positivo, a gente quer que o m esteja entre menos 2 e 2. Essa é a segunda condição. Nós podemos dizer que, para que as duas raízes tenham o mesmo sinal, é necessário que m esteja entre menos 2 e 2. Uma vez que as raízes possuam o mesmo sinal, para que esse sinal seja positivo, devemos ter a soma das raízes maior que zero. Observe, se essa condição 2 for satisfeita, as duas raízes têm o mesmo sinal. Se elas já têm o mesmo sinal, para que esse sinal seja positivo, então, a soma das raízes deve ser maior que zero. Porque se as duas tiverem sinal negativo, a soma delas vai dar negativa. Então, a gente obriga agora que a soma das raízes tenha sinal positivo. Mas a soma das raízes é o quê? Menos b dividido por a. Olha aqui. O b é 2m, então, fica menos 2m dividido por 2 menos m. Ou seja, menos 2m dividido por 2 menos m é a soma das raízes. E a gente vai obrigar essa soma a ser maior que zero. Multiplicando o numerador e o denominador da fração por menos 1, a gente obtém uma fração equivalente. Fica assim, 2m sobre m menos 2. Eu fiz essa multiplicação porque eu acho mais fácil de analisar essa fraçãozinha aqui, não é? Sem esse menos 2 aqui. Ok. Bom, agora a análise é semelhante à que a gente fez anteriormente. 2m só vai ser zero se o m for zero. bolinha aberta nele, porque a gente quer que seja maior que zero a fração. Se o m for maior que zero, evidentemente, 2m será positivo. Se m for menor que zero, evidentemente, 2m será negativo. Então, está aqui o sinal, o estudo do sinal dessa expressão 2m. A gente faz o estudo do sinal agora da expressão m menos 2. Está aqui. m menos 2 só vai ser zero se o m for igual a 2. Bolinha aberta também, porque não pode ter divisão por zero. Se o m for maior que 2, evidentemente, m menos 2 será positivo. Se for menor, negativo. Aí, aqui embaixo, está o estudo do sinal da fração, quando a gente divide os valores de 2m por m menos 2. Aqui nessa região, menos com menos dá mais. Aqui, mais com menos dá menos. E aqui, mais com mais dá mais. Como a gente quer que a fração seja positiva, a gente quer que m esteja à esquerda do zero, seja menor que zero, ou à direita do 2, seja maior que 2. Então, temos essa terceira condição. Vamos fazer o resumo agora. A primeira condição, m menor que menos raiz de 2 ou maior que raiz de 2, garante que a equação vai ter raízes distintas. A segunda condição, m entre menos 2 e 2, garante que essas raízes tenham o mesmo sinal. Se as raízes já têm o mesmo sinal, a terceira condição garante aqui que esse sinal deve ser positivo. Fazendo a interseção das três, a gente obtém a solução do problema. Para que todas as condições do problema sejam satisfeitas, é necessário e suficiente ter 1, interseção 2, interseção 3. Ou seja, aquela primeira condição, m que é menor que menos raiz de 2 ou maior que raiz de 2. A segunda condição, m estando entre menos 2 e 2. E a terceira condição, m sendo menor que zero ou maior que 2. Você percebe que a interseção dessas três é apenas esse intervalinho aqui, aberto no menos 2 e aberto no menos raiz de 2. Então, concluímos a questão dizendo que, para que a equação possua duas raízes reais distintas maiores que zero, é necessário ter m real com m maior que menos 2 e menor que menos raiz de 2. Então, essa é a resposta do problema. Eu espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, pode utilizar a sessão dos comentários. A gente pode fazer até outro vídeo esmiuçando algum detalhe dessa questão. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.